Não tem jeito, mais uma né, meninas do challenge, meninas do tiktok, e pros maloca do passinho, querem pick up Hora de passar a maquiagem, arrumar cabelo, chega pro baile, chega pro baile, chega pro baile, na certeza, trava na posse, não tão bratei, trava na beleza, oi, oi, bratei, trava na beleza Trava na beleza, oi, bratei, trava na beleza, oi, bratei, trava na be, parou de passar a maquiagem, arrumar cabelo, chega pro baile, parou de passar a maquiagem, arrumar cabelo, meio na certeza, trava na posse, não bratei, trava na beleza Trava na beleza Solta esse cabelo e arrasa Hoje a mulher tá na casa Olha o tamanho do poderzão Para tudo Câmera e ação Trava esse botão batendo com força no chão Trava esse botão batendo com força no chão Trava esse botão batendo com força Câmera e ação Trava na beleza Câmera e ação Trava na beleza Vai Tiquitim Vai Tiquitim Para de brigar comigo Vai Tiquitim Para de brigar comigo Vai Tiquitim 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 Si Ma